Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Ancião TV e à edição de 22 de setembro do Jornal de Sexta. Na passada quarta-feira, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esteve no Conselho de Ancião, concretamente numa visita à Fundação de Nossa Senhora da Guia em Avelara. Esta deslocação inseriu-se na iniciativa Governo Mais Próximo, que nos dias 19 e 20 levou vários governantes a diversos pontos do país, nomeadamente no Distrito de Leiria. Neste caso concreto que acompanhámos, a Ministra ficou a conhecer mais detalhes sobre o projeto de saúde mais perto e teve também a ocasião de visitar o Centro de Bem-Estar do Idoso. Nós estamos aqui no âmbito do Governo mais próximo, nesta preocupação permanente de fazer leitura de terreno, de identificar problemas, também de identificar projetos inovadores que estão a acontecer e aprendermos todos e construirmos respostas melhores. Aproveitei para testemunhar um projeto de inovação social que está aqui a acontecer, no âmbito do acompanhamento das pessoas mais velhas, no âmbito da sinalização e detecção, nomeadamente de indicadores relativamente à evolução da saúde, que permite cada vez mais, de uma forma preventiva, acompanhar as pessoas e ser cada vez mais uma forma diferente de promover envelhecimento ativo e saudável. Portanto, vou daqui com uma inspiração extraordinária, num momento em que estamos precisamente até a rever o modelo do apoio domiciliário. Portanto, certamente, quando apresentarmos o modelo final, diremos que fomos aqui, no Avelar, inspirados por esta solução que aqui já está acontecendo no terreiro e está a mostrar resultados. No serão da passada sexta-feira, as instalações da escola básica e secundária Dr. Pascual Gé de Melo e, simultaneamente, Sede Agrupamento de Escolas de Encião, acolheram o dia do diploma. Uma noite de gala que serviu para distinguir os resultados académicos e também humanos de dezenas de alunos e alunas que terminaram os ciclos de ensino relativos ao 6º, 9º e 12º ano do ensino regular e também do ensino profissional. De acrescentar que este momento incluiu, igualmente, diversos momentos musicais e contou com transmissão em direto e na íntegra, através da página de Facebook daquela instituição de ensino. É realmente com muita alegria que estamos em seus primeiros momentos sobre estes finales de curso do ensino secundário, numa cerimónia cumulativa da entrega destas formas à qual o município evidencial se associou ao instituísmo com os prédios comuniários e médicos. Obrigado, meu bem-haja, a todas as pessoas, e dizer-vos que não têm sido dias fáceis, outras pessoas, e também não se adivinham dias fáceis, mas de alguma forma, aproveitando este momento, eu digo-vos, a vossa luta é a minha luta e eu sinto o orgulho de ser professor, também por ter colegas por vocês. Portanto, eu penso, uma grande e forte salvação para todas as pessoas. Depois, também pedimos, também pedimos uma palavra para os assistentes operacionais, e, pessoal, apoio e pedido. O Lusitano Ginásio de Chão de Coço venceu o 23º Torneio Município de Ancião em Futebol 11, uma prova que se disputou no passado domingo no Estádio Municipal de Ancião e que também contou com a participação do Atlético Clube Avelarense e do Clube Caçadores de Ancião. Recorde-se que, ao longo da tarde, correram três jogos. O Avelarense, que venceu o Clube Caçadores por uma bola a zero, um empate entre o Lusitano Ginásio e o Avelarense, tendo Chão de Coço vencido através da marcação de grandes penalidades por 5-4, e a final na qual o Chão de Coço levou de vencida à turma anfitriã por um gol de vantagem. Após esta tarde, que serviu da apresentação das equipas chéniares federadas do Conselho, segue-se o arranque das suas prestações na 1ª Divisão do Campeonato Distrital, nomeadamente com um débit conselhio agendado para as 15h do próximo dia 1 de Outubro com uma recepção do Lusitano Ginásio de Chão de Coço ao Clube Caçadores de Ancião. O primeiro objetivo será obter para vocês os melhores resultados, mas também para nós, município, é importante saber que cada um de vocês também representa o Conselho e nas provas onde estão, sempre com orgulho e com satisfação, que vamos acompanhando os vossos jogos. Lusitano Ginásio! Lusitano Ginásio! Vamos ver que é o prazer de falar, que é o que eu peço. No passado sábado, o Parque Verde acolheu um Sunset Jovem, com o selo do Conselho Municipal da Juventude de Ancião. Tratou-se de uma iniciativa essencialmente musical, cujo arranho nós acompanhámos, mas que teve também associado à vertente de convívio entre os mais jovens, especialmente numa altura de reinício das atividades leitivas. De ao lugar, de ao lugar no sul, de ao lugar, de ao lugar, de ao lugar, de ao lugar no sul, de ao lugar, contra a luz, eu posso morir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não vou prestar os meus palhos, Game over, meus caros. Game over. Game over. Game over. Game over. Zona Cia. Game over. Zona Cia. Game over. Dois, três, seis, é game over. Game over. Zona Cia. Game over. Game over. Dois, três, seis, é game over. Game over. A edição de 2023 das Jornadas Europeias do Património realiza-se entre hoje e domingo sobre o lema Património Vivo. No que diz respeito ao Conselho de Ancião, o Complexo Monumental de Santiago da Guarda e o Centro Etnográfico do Alvorja são dois dos locais onde está previsto acontecer iniciativas alusivas a estas jornadas, algumas das quais contamos acompanhar para lhe mostrar na próxima semana. No próximo domingo, sensivelmente a partir das 18h, a Praça do Município vai acolher a 4ª edição de um festival de sopa solidário, dinamizado pelo Grupo de Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa contra o Cancro de Ancião. Estão prometidas 24 variedades de sopa que poderão ser degustadas com música à mistura. Após a pausa de julho e agosto, as Jornadas Teatrais estão de regresso ao Centro Cultural de Ancião já no próximo dia 30, último sábado do mês, como é habitual nesta iniciativa que junta o Teatro Olimpo e o Município de Ancião. Desta vez, irá estar em palco um grupo estreante no Conselho, o Teatro Amador Mondinense, de Mondito de Basto, que irá trazer a cena, o Divã. Entre os próximos dias 7 e 22 de outubro, a Piscina Municipal de Ancião deverá acolher mais um curso de treinadores de natação que acontecerá aos sábados e domingos. Trata-se de uma iniciativa que junta ao Município a Associação de Natação do Distrito de Leiria e a Gnosis, e sobre a qual poderá saber mais informações junto da Piscina Municipal. 20, 21 e 22 de outubro são os dias nos quais o Centro de Negócios, em pleno Parque Empresarial do Camporês, vai acolher a 14ª edição da Mostra Gastronómica Sabores de Ancião. Um certame que irá voltar a mostrar, a ouvir e a dar a provar diversos produtos, petiscos e músicas das terras de Sicó. A dinamização é do Município, em parceria com diversas associações recreativas do Conselho. Na reta final deste Jornal de Sexta, de 22 de setembro, fica o habitual apontamento sobre a meteorologia que se prevê para o Conselho de Ancião amanhã e domingo. Quanto a mais notícias, contamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto